...mental para esse jogo de amanhã. Depois a gente vai para o teu campinho. Roda aí. Há um aspecto que ninguém toca, que é o lado mental. Ninguém toca nisso, porque ninguém sabe. Ninguém mais que os jogadores sentem a pressão de ser obrigado a ganhar. Ninguém toca nisso. E isso, de facto, é preciso saber lidar com esses momentos. Toda a gente se lembra quando casou a primeira vez. Vocês estavam todos à vontade. Era como se fosse ir com um amigo ou um restaurante. É diferente. São jogos diferentes. São jogos que têm um cariz e uma responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia. Estamos há três anos seguidos ou quatro sempre na disputa. Isto é uma sensação que nós já sentimos. Sabemos o que é. Mas ninguém fala nela, porque ninguém sabe. E às vezes, quando olham para os jogadores, acham que nós somos máquinas, que os jogadores são máquinas. O que eu queria, o que eu pedi aos jogadores, era para chegar aqui, pôr a bola no chão, não deixar o Goiânia sair de lá e fazer três ou quatro golos. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Só que os meus jogadores têm emoções. Têm emoções, têm o adversário, só que vocês nunca metem isso na equação. E ninguém joga, eu não conheço nenhuma equipa, nem o City, consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. E quando o desempenho não está lá, não interessa por que razão for, os três pontos têm que aparecer. Isto é que faz as equipas umas melhores que outras. É a resiliência. Começamos na próxima terça-feira aquilo que é a reta final para um desafio que é importante, não será decisivo, mas cá estamos, vamos a ele então. Começamos a partir daí e nós seguramente estamos preparados para esse desafio e para podermos ir em busca daquilo que é um objetivo que temos, como outros, mas que é por nós muito ambicionado e que estaremos preparados para poder dar resposta àquilo que é um Botafogo forte, fisicamente, mentalmente e preparado para poder lutar nesse jogo e nos três jogos que faltam pelo campeonato para aquilo que possa ser chegarmos ao tão desejado título. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. Eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de ser de comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu de muito respeito, tenho intenção nisso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. Eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há três anos atrás. Há duas épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, há alguma coisa errada. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Caio, será que eu te dei subsídios para você escalar seus times aí? Porque eu vejo o Abel sempre quando ganha ou quando ele está numa posição de liderança ou confortável. Lógico que não é uma posição confortável. Mas quando ele consegue atingir ou conquistar alguma coisa, que é essa liderança nessa rodada, e jogar contra o Botafogo estando na liderança, ele parece mais nervoso, ele parece que fica mais... Arisco. Exatamente, nas entrevistas coletivas. Até para levar a entrevista para o outro lado e tirar a pressão dos atletas. Quando ele fala, mas os atletas são muito pressionados, a gente tem emoção. Tudo que ele fala é verdade, mas da maneira como ele fala, parece que ele tira a pressão dos atletas num jogo tão importante. E parece que foi o que fez o Arthur Jorge hoje também. A partir do momento que ele dá muito mais entonação e importância para a final da Libertadores, que ele fala muito mais do Atlético do que realmente do que pode acontecer amanhã, e é uma entrevista em que eles se colocaram para falar, parece que ele está tentando tirar essa pressão do jogo de amanhã. Como é que você viu isso? Da mesma maneira. Eu acho que os dois tentaram blindar os seus elencos, tirar um pouquinho do foco do jogo de amanhã. O Abel tem uma característica, além de um trabalho brilhante, que eu acho que marca os grandes treinadores. E eu trabalhei com dois deles, com o Morici e com o Telesantana, que é não deixar que o jogador se acomode. É de você tirar ele da zona de conforto quando as coisas estão muito bem. Porque é nessa hora que você tira um pouquinho da sua concentração, você dá aquela relaxada. Então, quando ele vem com esse discurso de não vamos jogar bem sempre, mas mesmo não jogando bem, vamos pontuar e vamos nos manter competitivos, é justamente para que o cara se sinta motivado e entendendo o que vai ser a guerra do jogo de amanhã. Porque é, sim, uma decisão. Se vai ser antecipada, se o Inter vai ter gás, se o Fortaleza vai chegar, a gente vai ver com a continuação das últimas três rodadas. Mas ontem é um jogo que define muita coisa, principalmente para o Botafogo. No lado do fogão, eu acho que o trabalho dele é fantástico. Primeiro, são dois portugueses, mais uma vez a escola portuguesa fazendo a diferença e chegando muito forte no momento de título de campeonato. Mas eu acho que ele está... Primeiro, o trabalho é fantástico do Arthur. É muito bom. Eu vejo um Botafogo muito mais preparado emocionalmente do que no ano passado. Mas me deixa um pouco preocupado ele entrar nessa linha e fazer o jogo que eu acho que beneficia o Galo. Porque o Galo está num momento muito ruim e o Botafogo vinha com uma diferença técnica muito grande. O que pode mexer com os brios que pode trazer esse jogo para uma guerra, para um jogo de embate? Trazer para aquilo que o Galo tem de melhor, que é jogador decisivo, para jogo grande? É tirar os caras da zona de conforto. É fazer com que eles se percam um pouquinho nas declarações. O Hulk fez isso muito bem, o Davidson fez isso muito bem, o Everson provocou. E eu acho que o Botafogo mordeu a isca. Porque não tem necessidade do Luiz Henrique jogar aquela garrafinha do jeito que ele fez. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do campeonato e depois a gente fala da Libertadores. Quero ver o que você vai armar. Quem que você vai escalar? Adel e Arthur Jorge. Por favor, escutem o Caio. Que aí os dois vão ganhar. E o Botafogo de preto atacando para lá. Eu acho que o Botafogo não tem nenhuma surpresa, né? Vai jogar com o John, Vitinho, Bastos, Alexander e o Teles, que está de volta. Então não preciso perguntar a pergunta que eu fiz para o Alex, né? Para você, ele vai com força total. Vai com força total. Vai jogar com o que ele tem de melhor à disposição. Gregory e o Marlon, com o Savarino flutuando aqui por trás do centroavante. Luiz Henrique, Igor Jesus. Não tem o Tiquinho, que foi expulso, não vai estar à disposição. E ali pela esquerda, o Almada. Antes de falar do Botafogo, vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que pode vir diferente, Alex, Rick? Não. Não tem relação, não. Eu acho que não. Então vamos falar do Palmeiras. Porque o Palmeiras, como sistema de jogo, é muito parecido com o Botafogo. Linha de quatro com o Marcos Rocha. Vem jogando o Vitor Reis, Gustavo Gomes e o Caio, Paulista. O Aníbal e o Richard Rios com o Veiga por trás, flutuando aqui atrás do centroavante. Estevam, Rony, que recuperou a condição de titular. E o Felipe Anderson. Primeira pergunta para vocês. Murilo está à disposição. Roger, você vai de Murilo ou Vitor Reis? Murilo. Rick e Alex? Murilo. Mesmo tendo uma admiração gigante. Muito boa. O moleque é muito bom. Poxa vida. Ele joga muito. Mas nesse tamanho, um jogo desse tamanho. E outra coisa. Quando aconteceu isso, ele foi criticado, né? No jogo contra o Corinthians. Ele tinha o Murilo no banco e não usou. E isso que o Murilo ainda estava voltando de lesão. Voltando ao próximo assim, né? Agora ele já está com um pouco mais de lastro. Segunda dúvida. Eu acho que essa é um pouco mais difícil. Eu só não acho que o Palmeiras tem o mesmo esquema do Botafogo. Não, calma. Isso aí eu já vou dar logo no carrinho. Calma que eu vou chegar lá. Nós estamos falando de formação e não de sistema. Não, não, não. O sistema é a mesma coisa que formação. Não. Pode que é. Claro que não. Você formou, mas não é assim. Não, mas com a bola rolando, você pode... O Marcos Rocha pode fazer um terceiro zagueiro. Então, por isso. Então, mas... Pode não, faz. Formação ou formatação. É. Pode não, faz. Explica a diferença, então. Não, vamos lá. Eu quero saber aqui primeiro. Ah, então... Dudu ou Felipe Anderson? Tem jogado mais o Felipe, né? Mas nenhum dos dois tem entregue o tamanho que os dois têm. Discordo. Nos últimos jogos, o Dudu foi muito bem. É? Contra o Bahia, ele jogou muito. E contra o Atlético Goianiense, entrou muito bem. Mas num somatório, desde a lesão, você tem razão, ele não vem sendo o Dudu de sempre. Vocês acham que ele vai com o Felipe Anderson? Ele mantém o Felipe Anderson. Eu acho que... Pensando assim, acho que o Dudu já está chegando cada vez mais próximo, mas o melhor Dudu ainda vai vir o ano que vem. Por conta da lesão. Mas é bom que ele já começou uma evolução que estava difícil, que era normal, né? Ele pode colocar, pelo pensamento do Abel, o Felipe Anderson para correr atrás do Vitinho. Porque para o Dudu, ainda por melhor que ele esteja, e ele tem condição de fazer, eu não sei se na cabeça do Abel ele tem essa mesma certeza de acompanhar esse jogo agressivo do Botafogo com o Vitinho. Não só o Vitinho, como o Luiz Henrique, aqui do lado esquerdo. Verdade. E você sabe que o Caio Paulista não é um marcador. O Caio Paulista é um jogador ofensivo. Então, até por isso, eu acho que ele vem com o Felipe Anderson. E agora, a grande questão, e é o ponto que você levantou. Os últimos jogos do Botafogo, ele tem tido dificuldade quando ele enfrenta times fechadinhos com linha de cinco. O Palmeiras faz isso com o Marcos Rocha, fazendo um terceiro zagueiro, e sacrificando um pouco o Estevão para cumprir esse corredor. Mas, ele pode fazer duas formações diferentes. Ele pode vir com o Murilo, juntos com o Vitor Reis e o Gustavo Gomes. E aí sairia quem? Sairia o Felipe Anderson. Aqui? Acho que o Felipe Anderson sai. Aí a dúvida de Felipe, o Dudu, ele... Ou... Ou... Eu posso ajudar. Pô, neném, agora não, Siri. É a minha, é a minha. Ou... Me ajuda, me ajuda. E pode inclu... Ou ele pode fazer o Marcos Rocha e vir com o Mike por aqui. E aí, você pode vir com... Se defender com linha de cinco, fazer uma linha de quatro aqui, e deixar só o Rony para puxar esse contra-ataque, porque o Botafogo vai sair. E a linha de quatro você desenharia como? Estevão, Rios, Moreno e Veiga? É. Eu acho que nesse caso... E aqui, Rony? E aqui, Rony. Não, Flaco. Eu acho que o Veiga é centralizado, tá? E aí você abriria quem aqui? Você pode botar o Richard Rios, você pode vir até com o próprio Felipe Anderson, você pode vir com três zagueiros. Não, mas calma aí, não cabe todo mundo. Felipe Anderson ou o Richard Rios é um ou outro. Não, mas depende. Você pode, se você trouxer o Marcos Rocha para terceiro zagueiro, você não vem com o Mike. Mas alguém tem que sair. Sim, pode. É, aí você sair, nesse caso tem razão. Aí você tiraria, poderia tirar o Marcos Rocha. Vocês acham que ele vem fechadinho ou vocês acham que ele vem jogando... O empate é do Palmeiras. Mantenha o Palmeiras na liderança. É, mantém o Palmeiras na liderança, mas dá chance para a Inter e para a Fortaleza. É isso, é a primeira pergunta. Você traz mais dois times para essa briga. O Alex comentou na abertura do programa, uma vitória do Palmeiras, você praticamente... Uma vitória do Palmeiras acaba o campeonato. Você fica uma vitória do campeonato, do título. Se você ganha do Cruzeiro, se você ganha na última rodada do Fluminense, você é campeão. Você acha que ele vai jogar mais fechadinho? Primeira pergunta, linha de quatro ou três zagueiros? Linha de quatro. Eu acho que ele vai linha de quatro para distribuir melhor essa formatação, dessa formação escalada. Eu acho que a linha de quatro dele vai virar linha de três. Com o Marcos Rocha. Com o Marcos e ele vai sacrificar... Sacrificar não, vai fazer o Estevão descer um pouquinho mais. Não, pode fazer muito isso. Eu acho que ele vai fazer isso. Até porque o Almada não é agressivo aqui. Ele vem para cá. Ele joga por aqui, então ele traz automaticamente o Marcos Rocha numa zona mais central e deixa aqui os dois volantes, vão pegar aqui, cara. Então tá bom. É que o cara agudo lá, naturalmente, é o lado da esquerda. É a passagem do Teles. Eu acho que se o Abel vier com o três zagueiros, ele vai estar tendo dificuldade de encaixes nessa última linha, que o Botafogo justamente não tem quatro jogadores ou dois jogadores muito enfiados. É muito jogador no meio campo, ele vai perder essa força aí. Essa é a minha indagação. Por isso que eu acho que ele vem numa linha de quatro, mesmo o Marcos Rocha fazendo um terceiro zagueiro ali, quase não saindo para usar ali. Mas eu não vejo ele vindo com o três zagueiros, não. O que que acontece? Por mais que os times que levaram vantagem defensivamente contra o Botafogo com linha de cinco, não é porque fizeram linha de cinco. É porque fizeram linha de cinco e depois mais quatro aqui. O cinco, quatro, um. Exatamente. Seixa só um cara aqui na frente. O Palmeiras não vai fazer isso em casa. A torcida não deixa. O Galo só fez o cinco, três, um. Isso porque ficou com menos um. Porque estava faltando. Exatamente. Ele deixava essa questão de chegar na beirada muito bem montado. Por isso que o Botafogo teve dificuldade que ele não tirava. Um zagueiro e os cruzamentos não feitos. Então, mesmo o Abel optando por colocar Danilo, Vítor e Gomes, ou o Mike, Marcos, Rocha, Gomes e Murilo, não deixa em casa a história do Palmeiras e a tradição. É um time muito grande para ficar só se defesendo, trazer nove aqui atrás. Pode jogar com uma linha de cinco, mas quando tiver a bola, vai sair. Vai sair. Vai sair. E aí o Botafogo vai ter espaço também. É um jogo muito mais aberto. É um jogo de dois times grandes, realmente. Por isso que eu acho que esse jogo, em relação ao que o Botafogo vinha enfrentando, é um jogo em que o Botafogo tem mais chances de recuperar o bom futebol e até uma vitória fora de casa do que ele vinha enfrentando contra times que não tem a mesma qualidade do Palmeiras. Porque se o Palmeiras vem de peito aberto para trocação com o Botafogo, tem muita qualidade no time do futebol. Eu acho o seguinte, eu acho que realmente o Botafogo tem condição de jogar melhor nesse tipo de jogo do que contra os três times que fecharam o cadeado lá atrás. Porém, é um jogo mais perigoso também. As brechas que o Botafogo deu para esses times menores, teoricamente, dá para o Palmeiras e o Palmeiras vai lá dentro e não desperdiça. Então é um jogo que o Botafogo vai ter mais espaço para jogar, mas a saída do Palmeiras, quando o Palmeiras jogar aqui dentro, quando chegar com o Rony, se jogar Flaco, se jogar Veiga por trás e Estevão, os caras vão dentro do gol e não vão desperdiçar. Última pergunta para vocês. Então, nós quatro concordamos que ele vem com linha de quatro, fazendo essa flutuação do Marcos Rocha como terceiro zagueiro. Outra linha de quatro e vai deixar o Veiga solto para encostar no Rony aqui na frente. A dúvida que eu tenho é o Abel. Está cheio de dúvida ele hoje, hein? Contratamos ele para escalar os dois times e ele está cheio de dúvida. É uma expressão, uma força de linguagem. Porque eu não sou o dono da verdade e eu não acompanho o dia a dia do Abel para ter certeza do que ele vai fazer. É bem formado, cara. É o Lorde. Sutilmente, né? Toma essa chegadinha. Mas, assim, o que vocês acham? Vocês acham que o Palmeiras marca em cima, sai para o jogo, porque o Abel não tem problema nenhum para, nesses jogos grandes, jogar de acordo com a necessidade. E ter, sim, o escape do Estevão por aqui. Ter, sim, a bola longa do Rony que faz esse movimento como ninguém. A chegada do Veiga por trás. Mas vocês acham que ele vem jogar, como ele vem jogando? Com o Veiga aqui por trás, com dois volantes, num 4-3-3? Ou vocês acham que ele joga mais encolhido? Quando ele sai para pressionar lá, ele deixa de mano. Roger, acho muito difícil. Eu acho que ele vai fazer isso nos primeiros 15 minutos. Talvez 10 minutos. 15, 20 minutos ele vai fazer. E aí, se fizer o gol, é outro jogo. Mesmo se não fizer, ele baixa a linha. Mas os primeiros 15, 20, ele vai fazer. Ele vem com o Flaco, você falou? Não, ele vem com o Rony. Ele vem com o Rony. O Rony ganhou, recuperou a... Pode vir com o Flaco, mas o que eu imagino como proposta, como estratégia, é sim... Até para fazer essa pressão, o Rony é melhor, né? É, porque ele é muito rápido, né? Ele dá o bote aqui, ele recupera muito rápido. O Flaco é um jogador de menos mobilidade, que gosta de jogar mais centralizado e buscar essa bola nas costas do volante. Mas eu acho, sim, que como você falou, ele pode fazer 10, 15 minutos de pressão, mas acho que a zona de conforto dele vai ser marcar no campo de defesa. Sim, sim. Acho que ele vai jogar mais fechadinho, tirando principalmente essa movimentação do Almada por aqui, esse um contra um do Luiz Henrique por aqui. Essa chegada do Savarino, ele vai compactar o time defensivamente, vai deixar o Veiga para respirar e vai usar o Rony no contra-ataque com o escape do Estevam por aqui. Eu não acho que ele vai jogar de volta. Mas isso depois de 20 minutos. Mas ele é o histórico do Palmeiras jogando em casa. Pressionar e tentar fazer o gol logo no começo para mudar a partida. Eu acho... Depende do adversário, né, Henrique? Eu me surpreenderia muito se o Abel mudasse essa questão tática. Se ele viesse com uma linha mais baixa, no começo do jogo. Se ele mudasse a questão da pressão, me surpreenderia. Fez 10 minutos de pressão, marcou a saída de bola e continua 0x0. Volta. Vai descer. É, não, mas ele já tem esse domínio, né? É normal. Você pressionar em casa porque você quer ganhar o jogo, acredito que isso ele deva fazer em partes do jogo. Não só porque está jogando em casa, mas para tirar o conforto dessa posse de bola do Botafogo. Se não encaixar e não der certo, opa, tem esse plano B. Que aqui é treinado tudo. É treinado eu marcar lá na frente com a posse de bola. Se estourou, naturalmente ele vai ter esse tipo de posicionamento. Mas eu só acho que é de acordo com o adversário. Palmeiras não faz isso sempre. Palmeiras contra o Grêmio, por exemplo, pressionou o tempo todo. Não, mas aí é diferente. É, depende que o jogo está desenhado, mas o Atlético Goianiense não fez isso. Mas ele saiu na frente, ele estava jogando fora de casa, ou ele já sabia que estava na liderança do campeonato. É porque é assim, né, Horst? Então depende de tudo que está sendo apresentado. Se você consegue pressionar e ter efeito, beleza. Se você não tem, você dá um passo atrás, não tem problema. Daqui a pouco o jogo se aconchega de novo para eu poder fazer esse plano. Até porque ele sabe que se ele der espaço para esse time do Botafogo do meio para frente, ele vai sofrer com esse quarteto. Então não vai adiantar ele ficar se expondo, se expondo, se expondo toda hora. É aquilo, ele vai fazer 15 minutinhos ali bem feitinhos, não fez o gol, beleza. Fez o gol melhor ainda. Depois vai baixar ali e vai jogar com o Estevam, vai jogar com... O Felipe Anderson jogar aqui, o Veiga fazendo essa compa... Não vai, não vai pressionar o jogo do Palmeiras. O que naturalmente eu acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado é com o Luiz Henrique. Tem que saber como que eu vou dobrar. E vai jogar do lado aqui do Caio. E o Botafogo também. E deu uma descansada no final de semana. E o Botafogo também vai ter que tomar cuidado com o Estevam. Como que eu vou dobrar nesses momentos que eu tiver realmente nessa média baixa? Porque... Mas é que lá ele tem um lateral mais experiente, né? E outro. Mas só que o Botafogo ele é mais de movimentos do que o Palmeiras. O Palmeiras ele é mais padronizado. Essa questão de Savarino e Almada de rodarem no meio de dois volantes, ele pode encaixar um cada um e manter o Marcos Rocha lá esperando o Coisa passar com o Estevam por dentro. Ele pode também pensar em fazer isso. Pode dar certo, entende? Porque os dois começam a rodar por aqui. E só com dois volantes e os dois... Eles viram um quadrado no meio, vamos dizer, em quatro. Os dois volantes com mais os dois meio aqui por dentro. Você joga só com três por dentro, como que eu vou encaixar? Então é tipo de estudo que não é fácil. É por isso que eu acho que ele não vem com três zagueiros. Imagina, com mais um atrás, como é que esse meio campo do Palmeiras ficaria? Fica amassando lá o tempo todo. É sofrido. Eu acho que ele vai fazer a compactação atrás, até por mais um detalhe. Eles já se pegaram na Libertadores. E quem passou foi o Botafogo. Ele sabe o potencial que tem a equipe do Arthur. Ele sabe a dificuldade que é deixar o Luiz Henrique no mano a mano aqui. Deixar as costas dos volantes para a flutuação do Almada e do Savarino. Então acho que ele vai fazer essa recomposição defensiva no campo aqui, mais próximo da área. E vai jogar na velocidade do escape. Não acho que ele vai vir de peito aberto. Talvez dez minutos. É. Porque é uma marca desse Palmeiras. Mas eu acho que a zona de conforto é segurar um pouquinho mais o time atrás amanhã. Vamos ver a tabela aí. O que é que reserva para Botafogo, Palmeiras. Vamos lá. E o Inter. Próximos confrontos pelo título. Palmeiras e Botafogo, né? Os dois se enfrentando. E o Flamengo pega o Internacional. Aí na 37ª rodada, o Cruzeiro e Palmeiras. Esse jogo, que poderia ser com o Cruzeiro classificado, já não é mais. Porque o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana no sábado. E precisa ganhar para buscar essa classificação pelo Campeonato Brasileiro. Além da necessidade técnica de classificação, tem o episódio. Isso. Contra as torcidas. Então não é um jogo simples para o Palmeiras. E o Internacional pega o Botafogo. Olha só que rodada, né? 37ª rodada. Espetacular, né? Essas duas próximas aí. E aí, bota a última rodada para eu ver. Palmeiras e Fluminense. Palmeiras em casa. Fluminense, provavelmente... Será que eu posso falar? Não é difícil, é lógico. É, mas o Fluminense tem dois jogos em casa que tem que resolver a sua situação. Se não resolver, brigar com o Palmeiras. Tem que resolver a vida na 37ª. Botafogo e São Paulo. O São Paulo brigando também por uma vaga direta de Libertadores. Já está classificado, mas precisa de uma vaga direta. Um título do Botafogo na Libertadores abriria essa vaga, essa sexta vaga para o São Paulo. É. Então, São Paulo torcendo para o Botafogo no sábado. E Fortaleza Internacional. Essas são as últimas três rodadas desses... Ah, o Inter tem três jogos em casa. Três times, né? Então, mas você não acha que é a melhor coisa para quem precisa tirar a diferença para os Líderes? Não, melhor ou pior é outra coisa, mas é três pedreiras, né? Três pedreiras. E sendo que dois fora. E dois fora, né? Se eu sou o Inter, é tudo que eu queria nesse momento. Porque aí você depende só de você. E a tendência são de três jogos bons, porque o Inter vai para o jogo com o Flamengo também. Inter, Botafogo, mesma coisa. E o Fortaleza em casa, do mesmo jeito. Ó, só lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos, tá? A gente tirou o Fortaleza porque ele está hoje na quarta colocação. Mas eu vou dar os jogos do Fortaleza, porque o Fortaleza tem 64, pode ir a 67 e fica a três pontos de Palmeiras e Botafogo. Na rodada, se ela tivesse igual para todo mundo, o Fortaleza ganhando esse jogo atrasado, que é contra o Flamengo já nesse meio de semana no Castelão, o Fortaleza ficaria a três pontos de Palmeiras e Botafogo. E aí depois o Fortaleza joga contra o Vitória, em Salvador, na 36ª rodada. Na 37ª, o Fortaleza joga fora contra o Atlético Goianiense. Então joga contra um rebaixado, fora, e joga contra o Vitória, que também é um time que busca sair de perto de zona de rebaixamento fora, para definir com o Internacional em casa. Então o Fortaleza está muito vivo ainda também no Campeonato Brasileiro, ainda mais fazendo essa campanha espetacular. E só para dar a agenda certinho, quatro jogos amanhã, terça-feira. Às sete horas, Fluminense e Criciúma. Jogo da rodada passada. Às oito horas, Fortaleza. Da rodada passada não, jogo atrasado. Às oito horas, Fortaleza e Flamengo. Jogo atrasado. Às nove e meia, dois jogos, Palmeiras e Botafogo. Atlético Mineiro e Juventude. Esses dois jogos já da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí eu vou perguntar para vocês. Pergunte-me. O Zaratio machuca contra o São Paulo e, ao que tudo indica, está fora da decisão da Libertadores. O Atlético Mineiro está fora da zona da Libertadores. Joga amanhã contra a Juventude. Vocês poupam ou vocês vêm com força máxima? A gente está vendo aí as imagens do Zaratio. O Atlético Mineiro agora eu pouparia tranquilo. Eu já estaria poupando...